A partir de hoje, uma novidade em todo o Brasil, começou a ser emitida a nova CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, com algumas modificações que já vinham sendo discutidas, debatidas e agora, já a partir de hoje, dia 1º de junho, a gente abre o mês número 6 do ano de 2022 e está aqui no telão da notícia também as imagens que você vai acompanhando, porque isso mexe com a vida de praticamente todos nós. É muito difícil você encontrar uma pessoa que não tem habilitação e quando tem, é claro, você tem que ficar atento. Aqui tem alguns modelos, o modelo novo da CNH que está sendo emitido. Aliás, para entender um pouquinho melhor quais são essas mudanças que a gente está vendo aqui no JR23, são 7 horas e 18 minutos, tem uma reportagem detalhada e eu convido você para acompanhar agora. A nova CNH passa a atender requisitos internacionais de identificação e poderá ser utilizada no exterior. São códigos facilmente interpretados por agentes de trânsito de outros países. O documento também ganha o código MRZ, o mesmo utilizado nos passaportes, que permite o embarque em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros. Lucas, de 19 anos, joga profissionalmente num time de Portugal. Driblar em campo, ok. Quer agora tirar de letra a carteira de motorista. Começando a dirigir agora, eu tenho o conforto de ter um documento brasileiro meu lá. Onde eu for, as pessoas vão poder ter essa facilidade de ler o meu documento. Para evitar fraudes, a nova CNH traz elementos gráficos, além do QR Code. O documento também traz uma nova cor. Além do verde, terá detalhes em amarelo e poderá ser expedida em dois formatos, o físico e o digital. Mas ninguém precisa ir correndo aos detrans para trocá-la, já que a substituição não é obrigatória. A ideia é que isso ocorra quando o motorista fizer a renovação ou pedir a segunda via. Ela continuará valendo até que expire essa data. Quando tiver que renovar, o condutor procura o detran onde ele fez o registro da sua habilitação e aí já será expedido um modelo no novo padrão. A nova versão da carteira de motorista identifica o tipo de veículo permitido para cada condutor, a profissão atual e possíveis restrições médicas. E seguindo a política de inclusão social, o motorista poderá acrescentar no documento o nome social e a filiação afetiva. Uma demanda da sociedade, onde terá a inclusão do nome social, a inclusão dos pais afetivos, trazendo com isso mais informação ao agente fiscalizador e atendendo aos condutores do sistema viário.